Olá, seja bem vindo ao canal GearLiveTec, eu sou o Rafael, e se você está passando por esse problema onde você inicia o aplicativo gerenciador dos seus dispositivos da Logitech, seja para mouse, teclado, microfone ou outro qualquer, e ele fica nesse status sempre carregando, preso para sempre, nesse vídeo aqui eu mostro como você pode resolver esse problema. Muito bem, para resolver esse problema então é bem simples, você vai vir aqui na parte inferior do Windows, da janela do Windows, e vai clicar com o botão direito do mouse sobre o aplicativo aberto, sobre o ícone do aplicativo no caso. Você vai clicar também com o botão direito do mouse em cima desse ícone aqui do aplicativo novamente. E você vai vir aqui em propriedades, eu poderia deixar o caminho aí já para você acessar direto, mas isso pode variar de computador para computador. O certo aqui então é você clicar aqui em abrir local do arquivo. Feito isso aqui você verá todos os arquivos de instalação desse aplicativo da Logitech. Você vai então executar este aplicativo aqui de update da Logitech, porém antes você deve fazer uma configuração sobre ele, você vai clicar com o botão direito nele e vai vir aqui em propriedades. Aqui na guia de compatibilidade, você vai marcar esta opção aqui, executar este programa como administrador, para executar os updates da Logitech como administrador no seu computador. Você vai marcar essa opção então, vai clicar em aplicar e depois aqui em ok. Feito isso, agora sim você pode clicar duas vezes sobre o executável para iniciar ele. Aqui se aparecer essa janela, você pode clicar em sim. Feito isso, devemos habilitar mais uma outra função aí do aplicativo da Logitech. Você vai vir aqui no menu iniciar do Windows e vai pesquisar por msconfig. Vai aparecer este ícone aqui de configuração do sistema, você vai abrir ele. Ele virá carregado aqui na guia geral e você vai vir aqui em serviços. Aqui em serviços você vai marcar esta opção aqui, ocultar todos os serviços da Microsoft. Veja que ele vai listar novos serviços. Você vai descer a tela então, até localizar o serviço da Logitech update. Veja aqui que no meu caso ele está parado, nós vamos marcar aqui para ativar ele quando você reiniciar o computador, ele vai vir executando no caso. E aí você vai clicar aqui em aplicar e depois ok. Feito isso, Windows vai te oferecer para reiniciar o computador, porém ainda falta mais uma etapa. Nós vamos clicar aqui aqui em sair sem reiniciar. Vamos minimizar essa tela aqui, podemos dar um cancelar nessa outra e agora nós vamos vir aqui novamente na barra inferior do Windows, vamos clicar com o botão direito na parte sem ícones e vamos vir aqui na opção de gerenciador de tarefas. Aqui em gerenciador de tarefas você vai vir em inicializar. Você deve procurar pelo aplicativo da Logitech, que seria este aqui, LG Hub. Veja aqui que no meu caso ele está desabilitado. Você vai então clicar com o botão direito do mouse e vai mandar habilitar ele. Feito isso, podemos vir aqui na lateral direita do Windows no aplicativo, clicar com o botão direito, dar um kit para ele fechar o programa por completo. E iniciar novamente o aplicativo. Veja aqui que no meu caso ele já carregou o mouse da Logitech. E falando nesse mouse, se você quiser ver meu review e unboxing dele, eu vou deixar aqui no card para você conferir. Então agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo, deixa algum comentário dizendo se você gostou também, ou se alguma parte ficou confusa pra você. Se você quiser continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui sobre tecnologia, por favor se inscreva aqui no canal para ficar por dentro. Se você ficou com uma dúvida ou tem sugestões, deixa aí nos comentários, muito obrigado e até o próximo vídeo!